Viva Nossa Senhora das Graças! Viva Santa Catarina! Viva a Medalha Milagrosa de Nossa Senhora! Viva Santa Catarina! Pelos méritos de Santa Catarina, do amor dela a vós e a Nossa Mãe Maria Santíssima, pelos méritos da obediência dela, pelos méritos da sua fé, da fé dela, pelos méritos da perseverança, pelos méritos de tantos anos em que Santa Catarina sofreu em silêncio, para tornar a mensagem e a medalha da vossa esposa mística, Maria Santíssima, conhecidas no mundo inteiro, pelos méritos de tão grande serva vossa. Viva Santa Catarina! 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 V para que juntos com ela, esmaguemos a cabeça da serpente infernal, como ela mostra na sua medalha milagrosa, e assim derrotar Satanás na nossa vida, no mundo, na vida dos nossos irmãos, e construir neste mundo o reino do vosso amor, o reino do amor da nossa mãe Maria Santíssima, e assim fazê-la triunfar na terra, e por meio dela instaurar vosso triunfo, e vosso reino de amor no meio de nós. Vindir, ó Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis Vinde, ó Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor Enchei o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Doce, doce Espírito Santo Exemplo quero ser da mãe do meu Senhor Doce, doce Espírito Santo Doce Espírito Santo Fazer também de mim Morada do Senhor Como um sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer O nada Eu trocarei Como um sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer O nada Eu trocarei Se eu conhecer O nada Eu trocarei Se eu conhecer O nada Eu trocarei O nada A CIDADE NO BRASIL 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 para sempre A CIDADE NO BRASIL Sobretudo, Chamo os jovens a darem o mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 DA CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL se só protege a alma das ondas e dos ventos tempestuosos, dos males e dos pecados deste mundo. Como é sábio o homem que constrói esta casa sobre a rocha, que compreende a beleza da vida consagrada religiosa, que entende o valor e como esta vida verdadeiramente é um jardim selado, onde Satanás não pode penetrar, é uma casa construída sobre a rocha, onde as ondas dos males deste mundo não conseguem derrubar a alma, não conseguem alcançá-la e por isso a alma chega vitoriosa aos portões do céu e ali pelos anjos. É recebida em festa gloriosamente e por mim é coroada triunfalmente. Que cada alma siga o exemplo, que cada jovem alma siga o exemplo da minha filhinha Catarina Labourret, que compreendeu tudo isso e portanto tornou-se sábia em tão pouca idade, construindo já sua casa sobre a rocha da vida consagrada religiosa, onde ela realmente recebeu do Senhor e de mim os maiores favores, as maiores graças e onde eu mantive a alma dela segura de todos os ventos e ondas dos males e das tentações do mundo e onde a minha filha verdadeiramente resistiu a tudo isso e chegou triunfalmente, voou da terra e chegou triunfalmente aos portões do céu, onde os santos anjos a receberam com festa e júbilo e onde eu a coroei triunfalmente como vencedora do mundo. Compreendam também, meus filhos, o quanto a vida é breve, o quanto a vida é passageira. Lembrem-se dos seus amigos, parentes e conhecidos que de repente faleceram, um dia estavam vivos e no outro dia vocês já os viram adentrando os portões do cemitério. O meu filho Jesus permite que isto aconteça para avisar os familiares que estão no sono do pecado, no sono do ateísmo, no sono do materialismo, no sono dos prazeres mundanos longe de Deus para que acordem enquanto ainda tem tempo e para que voltem a Deus pelo caminho da oração, do sacrifício e da penitência. Nesse caso, não é uma punção, um castigo, a morte repentina, mas um meio do qual o meu filho se serve para avisar os familiares, avisar os amigos para que se convertam, para que mudem de vida e para que saiam do sono de morte aonde eles se encontram, sim. Pensem, meus filhos, o quanto esta vida é um fio finíssimo que qualquer enfermidade de uma hora para outra pode cortar. Pensem que vocês mesmos podem dormir vivos e no outro dia estarem mortos. Pensem que hoje vocês estarão aqui, amanhã uma dor de cabeça, um rompimento de algum vaso poderá fazer com que vocês adentrem também os portões do cemitério e muito pior, adentrem os portões do inferno, se vocês não estiverem em santidade. Pensem, meus filhos, o quanto a vida é breve e, por isso, preparem-se para serem chamados pelo meu filho, pois ele pode chamá-los a qualquer momento. Ele virá como um ladrão, muitas vezes sem avisar. Por isso, meus filhos, convertam-se sem demora, para que naquele momento do passamento de vocês desta vida para aquela vida que nunca acaba, a vida eterna, vocês estejam em santidade e possam ser coroados pelo meu filho como servos dignos da sua glória eterna. Pensem, meus filhos, em que mesmo o homem mais rico do mundo não pode comprar a sua vida na hora da morte, não pode negociar com o meu filho, não pode negociar com Deus, não pode permutar com a morte para prolongar a sua vida. Por isso, não se apeguem aos bens deste mundo, porque eles não poderão ajudar vocês na hora da morte de vocês. Rezem, façam penitência, sacrifiquem-se aceitando os sofrimentos que Deus lhes permite para expiar os pecados de vocês mesmos e os pecados dessa humanidade que cada dia mais ofende a Deus para que assim vocês estejam purificados na hora da morte e sejam considerados dignos pelo meu filho de habitarem com ele no seu palácio celestial. Marcos, minha amada alma reparadora, muito obrigada pelo sacrifício que você ofereceu esta noite da sua dor de cabeça. Sim, meu filho, você salvou com esta dor 319 mil almas e também pelo rosário, pelo terço da misericórdia, 99, que você fez em honra do meu filho e também por amor a mim. Esse terço que você fez com tanto amor no coração para comigo e para com o meu filho os méritos desse terço da misericórdia salvaram 59.522 almas. alegre-se, meu filho, porque estas almas um dia encontrar-se-ão com você no céu e lá elas te abraçarão, elas te beijarão e elas te conduzirão no meio dos anjos por entre cânticos de alegria e de júbilo. Obrigada, porque muitas almas do purgatório saíram graças a este terço da misericórdia. Na verdade, 23.472 almas saíram do purgatório assim que você ofereceu este terço da misericórdia que gravou por elas. Que isto sirva de lição não só para você mas para todos os meus filhos de que nenhuma obra feita com amor verdadeiro sincero por Deus e por mim fica sem fruto fica sem recompensa. Sim. E o seu pai, Carlos Tadeu por quem você ofereceu em primeiro lugar recebeu 72.340 bênçãos do coração misericordioso de Jesus e do meu coração. Alegre-se, filho. Alegre-se. Porque desta forma você está ajudando muitas e muitas almas que precisam. Continue. Continue fazendo estes terços da misericórdia que tanta luz lançam no purgatório tanta luz lançam na humanidade tanta luz lançam nas almas e tanta sabedoria divina incutem nos corações dos homens. Sim. Ao contemplar a vida dos santos ao contemplar os exemplos deles cheios de luz as almas também se iluminam são iluminadas pela luz do meu imaculado coração e assim cada vez mais dissipamos as trevas de Satanás as trevas de pecado de vício de erro de apostasia avante avante meu filho não pare nunca você é o grande consolador do meu imaculado coração por este terço da misericórdia você consolou muito meu coração e o do meu filho Jesus e afastou de cinco países da terra doze castigos alegre-se continue em frente meu filho vá e não pare jamais um dos países salvos por este terço da misericórdia que você rezou que você gravou rezou e ofereceu foi a Austrália continue meu filho continue oferecendo continue trabalhando para salvar tantas almas que precisam desejo que os meus filhos trabalhem mais por mim que todo dia 27 de cada mês façam um cenáculo em honra da minha aparição a minha filha Santa Catarina na rua Edubar que levem a minha imagem com a da minha filha Catarina que divulguem aos meus filhos o filme da minha aparição a ela que o meu filhinho Marcos fez e que no dia 29 de cada mês façam um cenáculo em honra da minha aparição em Bohang na Bélgica se não tiverem a minha imagem levem o meu quadro falem da minha aparição a cinco crianças privilegiadas a quem eu me mostrei e sobretudo meditem nas minhas mensagens sobretudo na última que lá dei quando disse amam o meu filho amam a mim então sacrifiquem-se por mim quero amor de sacrifício quero almas que saibam se sacrificar por mim quero almas que saibam sofrer por mim almas que saibam trabalhar por mim almas que saibam fatigar-se por mim almas que não tenham preguiça no meu serviço almas que não tenham lentidão no meu serviço almas que não sejam egoístas que esqueçam de si mesmas para pensar em mim no quanto sofro por tantos filhos meus que se afastam do meu coração a cada hora a cada dia que passa filhos que não sejam egoístas que saibam inclusive esquecer-se das suas próprias dores e sofrimentos para pensar nas minhas dores e para me ajudar para trabalhar para me ajudar a salvar as almas dos meus filhos filhos que não tenham egoísmo e que saibam esquecer-se de suas vontades até mesmo do seu descanso do seu conforto para se lançarem na luta junto comigo para me ajudar a salvar almas quero almas como meu filho Paulo da Cruz que era um verdadeiro caçador de almas como desejo que hajam mais almas como São Paulo da Cruz insaciável na salvação das almas insaciável infatigável no trabalho pela salvação das almas oh como quero outras almas assim por isso desejo que todo dia 29 meditem nas minhas mensagens dadas em borrangue e reflitam que o verdadeiro amor é o amor de sacrifício quem não se sacrifica por mim não não me ama não sabe me amar não aprendeu a me amar quero almas que se aproximem de mim com a reta intenção de se sacrificarem por mim se fatigarem por mim até mesmo arriscarem a própria vida por mim como fez o meu Maximiliano Colbe meu Afonso de Ligório o meu Geraldo Magela o meu Luiz de Monfort e tantos outros santos que inclusive correram perigo de vida por mim como também fez o meu filhinho Marcos que arriscou a vida dele tantas e tantas vezes por amor a mim e também por amor as almas de vocês por amor a vocês ele sacrifica a saúde por amor a vocês sacrifica o corpo indo até o limite por vocês ele renunciou a saúde para todas as noites sofrer no lugar de vocês para espiar os pecados de vocês e sofrer o castigo que vocês mereciam pelos seus pecados do passado do presente e do futuro desejo almas que saibam sacrificar-se assim pelos irmãos pelas almas pelo mundo e também por mim quero almas chamas incessantes de amor por isso mais meditação das minhas mensagens sobretudo a última de bohang para que os meus filhos aprendam que me amar é se sacrificar por mim no corpo na saúde na alma no espírito na vida somente assim as almas são purificadas e depois de um tão grande sofrimento da corte das almas reparadoras das almas vítimas por fim triunfará o meu imaculado coração e raiará para o mundo a nova aurora de paz de felicidade de santidade e de amor a Deus que eu estou preparando todos os dias no silêncio do meu coração imaculado finalmente a terra será renovada e o mundo será mundo de amor mundo de paz mundo de santidade continuem a rezar o meu rosário todos os dias que os jovens compreendam que a arca de noé que salvou o justo noé e sua família do dilúvio é a imagem perfeita da vida religiosa aquele que entra nesta arca é salvo do dilúvio dos vícios dos males deste mundo corruptor e ali a alma é guardada por mim e pelos anjos em segurança na casa e no serviço do senhor e ali ela é protegida mantida em colume a salvo do dilúvio aonde os que residem neste mundo tantas e tantas vezes se afogam que os jovens compreendam este mistério de amor que é a vida consagrada religiosa e a este mistério do amor de Deus pelo homem correspondam com o sim de amor com a resposta do verdadeiro amor a todos abençoo com amor agora da Rua e do Bá em Paris de Lourdes e de Jacarei amém amém Amém. 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 Conforme já disse, aonde quer que um desses terços, livros, objetos santos cheguem, ali estarei viva, levando as grandes graças do Senhor. Rezem muito, meus filhos, porque vocês estão incluídos nos planos que eu fiz, que eu comecei com a minha aparição à minha filhinha Santa Catarina em Paris. Aqui vou terminar aquilo que lá comecei e realizar a grande obra do meu triunfo. Amém. Todas as aparições se cumprirão e se concluirão exitosamente, gloriosamente aqui. Rezem para que vocês tenham espírito de piedade, fortaleza, tenham a coragem, a perseverança, o valor que é necessário, que são necessários para que vocês possam realizar plenamente e perfeitamente os planos que eu fiz sobre vocês, que eu fiz sobre este lugar para a salvação do mundo inteiro. A todos, novamente abençoo e deixo a minha paz. Obrigado. 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 Sim, mãezinha. Obrigado. Obrigado. Providenciarei esta semana. Estas almas todas que estão sendo salvas, tanto pelos meus pequenos sacrifícios da dor de cabeça, quanto também pelos terços e rosários. Um dia eu chegarei a conhecê-las nessa vida. Com certeza. Queria pedir a senhora, se quiser enviar mais sofrimentos para que eu possa oferecer pelo meu pai Carlos Tadeu, a senhora pode enviar, eu aceito, eu aguento, para ajudá-lo, eu faço qualquer coisa. Sim. Até breve, mãezinha. Tchau. 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 Amém. E vir o altar, Jesus presente, a Ele abri meu coração em orações. Que momentos tão felizes, o que senti não saberei descrever. Mãe, faremos como dizes, e muitas graças todos vão receber. Que momentos tão felizes, o que senti não saberei descrever. Mãe, faremos como dizes, e muitas graças todos vão receber. Mãe... Mãe... Muito bem, Diego, Nossa Senhora se mostrou de outra vez, então pode mostrar aí na tela para nós o sinal do vulto de Nossa Senhora refletido nos meus olhos ao vivo na hora da aparição. O Santíssima, O Virgíssima, Dulcis Virgo Maria, Mãe amada, Intelerata, Ora, Ora, Tem outra aí? Em outra posição? Pode mostrar. Mãe amada, Intelerata, Ora, Ora, Vamos lá, mais outro vulto da nossa mãe. Mãe amada, Escolhe aí outro bem forte, bem nítido e mostra aí para a gente fechar com chave de ouro, com três vultos da nossa mãe, três posições diferentes. Mãe amada, Viva a senhora da paz! Viva a mulher vestida de sol! Viva a senhora das aparições de Jacareí! Diga comigo, eu sou feliz por ser um filho escolhido de Nossa Senhora! Eu sou feliz por estar nessa obra de salvação de Nossa Senhora! Eu sou feliz por ser um filho predileto de Nossa Senhora! Eu sou feliz por estar vendo esse vulto luminoso de Nossa Senhora! E eu queria ter um filho assim! Maria, Mãe amada, Mãe amada, Mãe amada, Temerata Ora Ora Travão Mais uma vez aplaudindo Nossa Mãe Maria Santíssima Pelo seu sinal Viva Nossa Senhora Viva Nossa Mãe Imaculada Viva Nossa Rainha Muito bem Eu não ia fazer palestra Porque eu temia Que a chuva também pudesse Vir Ultimamente tem chovido sempre Todo dia Nessa hora assim mais ou menos do dia Sempre dá muito problema A chuva E também né Porque Às vezes muitas palavras Não é o que resolve Aliás também o ser humano Chegou assim num ponto Tão grande ultimamente De tibieza e desinteresse Por Deus Por Nossa Senhora Que as vezes né As palavras Entram por um ouvido Saem pelo outro né E quem está falando Se cansa inutilmente né Não obtém fruto Mas Depois daquilo Que Nossa Senhora falou hoje Sobretudo sobre a vida Sobretudo sobre a vida religiosa Né Eu teria que Que dar uma palavra né Pra Sobre isso Pela primeira vez Na minha vida Eu vi alguém Explicar Direitinho De um modo Maravilhoso Como eu nunca vi O que É o tal Do jardim Selado Que fala no livro Dos cânticos Que eu nunca entendi Isso direito O que é esse jardim Selado né Alguns santos Como Santo Afonso Chegaram perto Deram uma explicação Muito linda Falando que esse jardim Selado É a alma de Maria Aonde Satanás nunca entrou A serpente Nunca entrou E nunca manchou Esse jardim Né Com o veneno Do seu Mal Né E que portanto A alma de Maria É o oposto Daquilo que foi O jardim Do Éden Aonde a serpente Entrou E onde nossos pais Adão e Eva Deixaram a serpente Entrar E destruir Tudo Né Com o seu veneno Colaborando Com Satanás Né Acreditando Na palavra dele E desobedecendo A Deus E comendo o fruto Que Deus Havia proibido Né O fruto Da árvore Do bem E do mal Alguns santos Explicaram isso Que a alma de Maria Era esse jardim Selado Que Aonde Satanás Nunca tinha Entrado E Com quem Né Nossa senhora Nunca tinha Colaborado Nossa senhora Nunca colaborou Com o demônio De forma Nenhuma Né Resistindo A toda A toda A tentação A tudo Que lhe oferecia E sendo Sendo realmente Um jardim Selado De amor A Deus Muito bem Agora Hoje foi a primeira Vez Que eu vi uma pessoa Explicar pra mim Direitinho O que é Esse jardim Selado E eu finalmente Entendi E é a vida Religiosa Essa revelação De nossa senhora Pra mim É uma coisa Estrondosa Aliás Pra mim É uma das maiores Revelações Das aparições Dela aqui De todos os anos Que ela aparece aqui Finalmente Ela explicou O que é O jardim Selado Do livro Do cântico Dos cânticos Esse jardim É a vida Religiosa Aonde a alma Que entra nela Além De ser Abrazada Pelo amor de Deus Que nem a alma Do livro Do cântico Dos cânticos Que vivia lá Desfalecendo De amor Pelo seu amado Pelo seu esposo Aquela esposa Do cântico Dos cânticos É a alma Religiosa O esposo Dela É Jesus Então Além de a pessoa Nesse jardim Receber A chama De amor Divino E viver Desfalecendo Morrendo de amor Sem poder morrer Pelo seu esposo Que é Jesus Ainda por cima É um jardim Selado Selado Quer dizer o que? Lacrado Fechado Onde Quem está fora Não pode entrar O que acontece Em volta Desse jardim Não entra Nesse jardim Porque é selado Então ou seja A vida religiosa É esse jardim Aonde a alma Que entra nela É Abrazada Do amor Divino Fica como que Embriagada Por este amor Desfalecendo De amor Pelo seu esposo Que é Jesus Que é Deus Vive morrendo De amor Se consumindo De amor Como uma chama De amor Sem poder morrer Desse amor Vivendo um martírio De amor Que continuamente Se renova E nunca termina E também A vida religiosa Esse jardim Aonde O mal Que está fora Dele Não pode Entrar ali Então a alma Está ali Protegida Guardada Imune A todo mal Que tem fora Desse jardim O mal Não penetra Ali Portanto É uma Defesa Que Deus Dá A quem As almas Pelas quais Ele tem Um amor De predileção São essas almas Que Deus Chama a vida Religiosa Aí você vai dizer Mas que loucura Quem foi chamado Então E não aceitou Não respondeu Sim ao chamado De verdadeira loucura Isso pode se chamar Porque Preferiu Ao invés de ficar Dentro desse jardim Selado Protegido Das tentações Do mundo Do demônio Aonde Como a própria Nossa senhora falou A maioria dos que vivem No mundo Afunda Perece Ao invés da pessoa Preferir viver Dentro desse jardim Aonde Nossa senhora Guarda Protege a alma De tudo que Satanás Planeja Contra ela Para fazer ela Perder a salvação Dela E levá-la Ao inferno Ao invés da pessoa Preferir ficar ali Nesse jardim De defesa De proteção Que Deus dá a ela Nossa senhora dá a ela A alma prefere Sair Se está dentro Tem gente que prefere sair E tem gente que está fora Que foi chamado A entrar para dentro Não quis e preferiu Ficar do lado de fora No mundo Aonde Satanás Arma Pelo menos Umas cem ciladas Por dia Para poder Fazer você Perder a graça Santificante Perder a sua salvação E ir para o inferno Uma vez No começo Das aparições Nossa senhora Falou a respeito disso Eu lembro que teve Uma mocinha Que eu conhecia Que foi para o convento E daí Os jovens do meu grupo De oração Esse assunto Saiu no meu grupo De oração E aí Alguns falaram Alguns falaram assim Ai Eu Ai eu não sei Eu acho que eu não ia não Se fosse eu Eu não ia não Ai eu acho que Esse negócio de ser freira Não é para mim Né Eu acho que é melhor Aqui fora Eu só escutei aquilo E não falei nada Aí Na hora da aparição Como sei Sempre né Eu comento As coisas com Nossa senhora E aí Nossa senhora Falou assim Nossa senhora Falou assim Pois vocês Fiquem sabendo Que uma ave maria Da pessoa Dentro de um convento Vale mais que mil De vocês fora E fiquem sabendo Que por dia No mínimo Vocês caem Cem vezes Em pecados De pensamentos De pensamentos Omissões Né Palavras E atos Também Que magoam a Deus Dentro do convento Isso se reduz 99% As chances As chances De vocês Pecarem por palavras Pensamentos Omissões E obras Atitudes Obras Né Ações Que ofendem a Deus Dentro do convento As chances de vocês Cometerem esses pecados Se reduzem Diminuem 98% Disse Nossa Senhora Aí Foi um calabouca Né Em todo mundo Ela mostrou o valor Da vida religiosa Para todo mundo Mas não adiantou Né Porque com as pessoas Desse tempo Que a gente está vivendo Não adianta Nossa Senhora Falar da beleza Da vida religiosa Da importância Não adianta Não Preferem isso De jeito nenhum Nem a pau Né Namoro É outras coisas Continua Vencendo Eu estou fazendo O filme de São Gabriel Da Virgem Dolorosa De ontem De sexta para ontem Sábado Eu tive dor de cabeça Da uma e meia Da manhã Mais ou menos Até as seis e meia Aproximadamente O meu travesseiro Ficou encharcado Eu acordei Tão cansado Como se eu tivesse Corrido daqui Até lá Na Via Dutra Sem parar Quando eu consegui Me recuperar Eu levantei Tomei um copo De café rapidinho Comi um pedaço De pão Correndo Desci para a sala De filmes Comecei a fazer O filme de São Gabriel Nem almocei ontem Falei Não me mandem Minha marmita Falei para o Marcos de Paula E o Vini Que estão aqui de prova Falei para ele Vini trouxe A marmita Para a gente comer aqui Falei Vão comer vocês dois Eu não quero comer Eu vou continuar aqui Fazendo esse filme E eu tinha 20 minutos De filme De áudio pronto Falei assim Enquanto eu não terminar Esses 20 minutos Eu não vou sair daqui Eu não vou comer Eu sou assim Eu fiquei ali Até as nove da noite Foi a hora que eu terminei Os 20 minutos de filme De São Gabriel Da Virgem Dolorosa De Nossa Senhora das Dores E ele Gabriele Possenti Que o nome dele é italiano Ele era um jovem Muito bonito Rico Filho de governador De província O que seria o governador Do estado de São Paulo Hoje Aqui no Brasil Para nós Rico Bonito É Inteligente Na escola Era assim Um aluno brilhante Os professores Amavam ele Preferiam ele A todos os outros alunos Por causa disso Porque era muito estudioso Muito Mas muito Mas muito mesmo Por causa disso Ele conquistou O coração De todos os professores dele Ele era meio Marcos Tadeu Né Pois é E era meio Marcos Tadeu Também no temperamento Era muito bom Mas quando alguém Passava dos limites Com ele Ele explodia Ele tinha a natureza Irascível Era sanguíneo Né Depois que ele esbravejava Ele brigava Ele xingava Ele Né Né Lacrava todo mundo Ele ia para um canto Ele se afligia Por ter perdido A cabeça Mas Ele era assim Ele era muito bom Mas se passava dos limites Com ele Ele explodia Entendeu E ele ó Não perdoava Falava um monte Nesse ponto Ele é muito semelhante A minha E a minha natureza É assim Sou muito carinhoso Tá Mas não faça aquilo Que eu não gosto Ou se eu perceber Que a pessoa Não está fazendo Aquilo que eu mandei Direito Ou não está fazendo Com amor Por Nossa Senhora Olha Vai ver Entendeu Vai ver Eu me transformar Tá Vai ver Eu me transformar Num leão brabo A minha mãe Esse dia mesmo Que eu estava brigando Com ela no telefone Por causa de umas coisas lá Que eu não gostei Ela falou Nossa Mas você é um leão Brabo Mas só mesmo Não saia da linha Comigo não Que nem a senhora Não vai escapar Entendeu Pode fazer o favor De fazer isso E se isso Desse jeito Que eu quero Desse jeito Não Daquele jeito Não vem Nossa Entendeu Só seguir Assim São Gabriel Da Virgem Dolorosa Era desse jeito Também Tá Então Ao longo do tempo Ele foi trabalhando Isso E a medida Ele foi se santificando Isso também Nele foi Se transformando Mas muito bem Voltemos ao assunto Ele era um jovem bonito Ele gostava muito de dançar Era um ótimo dançarino Como eu era Antes das aparições Também Nas festas Lá da minha avó Não só as mulheres Mas até os homens Que iriam dançar comigo Porque eu dançava muito bem Era muito gostoso Né É Os velhos tempos Né Deixa Deixa quieto Né Deixa quieto Né Abafa Abafa o caso Pois é E ele gostava muito de teatro também Então ele tinha assim Um lado artístico Né Ele tinha talentos artísticos Muito grandes Né Gostava muito de teatro Declamação Tanto que Na igreja Ele era sempre convidado Para fazer as leituras E na escola também Porque ele Ele lia os textos De uma forma Tão 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 perfeita Tão bonita Com uma Colocando uma Uma entonação De voz Um sentimento Uma interpretação Vocal Naquilo ali Que era Prazeroso Ouvir Ele Falar Então ele era sempre Chamado na igreja Pra fazer leituras E na escola também Ele era o que sempre lia Porque Lia muito bem Tinha uma dicção Muito boa Uma forma de falar Muito perfeita E mais Ele colocava o coração Naquilo que ele lia Então todos podiam sentir A emoção Daquilo que ele estava Lendo Que ele estava falando Então era um jovem Brilhante Brilhante Bonito De aparência Bonita Rico Bem dotado Inteligente Tinha tudo Pra ser feliz Neste mundo Tudo E ele gostava Da vida Ele gostava Das coisas Mundanas Que ele Frequentava As festas Os teatros Ele gostava Disso aí Então Um dia Ele caiu Doente E aí Ele viu Quanto a vida É um sopro A vida É um fio Que qualquer Doença Corta E acabou Aí então Ele fez uma promessa A Deus Que se Deus curasse Ele Ele iria se fazer Religioso No dia seguinte Ele estava curado Só que aí Passou E ele não Cumpriu a promessa Dele Ainda estava Apegado demais Ao mundo Caiu Doente Outra vez Outra vez Fez a promessa A Deus Que se Deus O curasse Ele iria se consagrar Todo a Deus Na vida religiosa Deus atendeu Prontamente Foi curado Mas não cumpriu A promessa De novo Ainda estava Muito Apegado Ao mundo Aí então Nossa senhora Viu Eu vou ter que usar Uma coisa mais forte Com esse menino As doenças As duas doenças Não adiantaram Para fazer ele Largar o mundo Né Largar a família Então eu vou ter que usar Uma coisa mais forte Aí nossa senhora Sentou lá na mesa dela Lá com Jesus Falou Meu filho A gente Eu tenho que usar Uma tática Mais forte Que esse menino Esse Gabrieli Possente Não há quem possa Tirá-lo do mundo Eu tenho que usar Uma coisa mais drástica O que a senhora Quer fazer Minha mãe Ah eu Eu vou fazer Isso e isso E isso Aprovado Vai fácil Nossa senhora Preparou uma armadilha Para ele Ele morava em Assis A cidade de São Francisco Né Um dia Ele Estava lá E estava tendo Uma procissão Com um quadro Um ícone Milagroso De nossa senhora Que tinha em anos passados Feito uns milagres Por lá Muito bem A procissão Vinha vindo Ele como todo bom Católico Ele gostava de dançar De festa De teatro Mas não era nada Que ofendesse Né A fé Ou os bons costumes Ele nunca manchou Assim a alma dele Com coisas Com músicas Indecentes Festas Indecentes Bailes Indecentes Nada disso Tá E há 200 anos atrás Vocês imaginem Como é que eram os bailes Né As pessoas Eram vestidas Do pescoço Até a ponta Do pé Né Não se via parte Do corpo de ninguém E as danças Eram no máximo Uma valsa Com os pais Né Com uma espingarda Em punho Né Vigiando as filhas Dançarem com os moços Qualquer olharzinho Né Que ultrapassasse O limite Pou Ali mesmo Né Já era o velório Né Muito bem Eram essas festas Que ele ia Ele estava Como bom católico Ele não faltava A missa Nos domingos O pai dele Tá Era um homem muito bom Ele perdeu a mãe Quando ele era muito novo Então quem educou Mesmo ele Foi mais A irmã Mais velha Que também veio a morrer Antes dele entrar no convento Um outro irmão dele Também morreu Né E todas essas mortes Foram começando Através delas Deus foi começando A mostrar pra ele O quanto a vida Era curta E se você Desperdiça ela Com coisas mundanas Você torna inútil A finalidade Da sua Criação E da sua Existência Aqui na terra Deus nos criou Pra conhecê-lo Amá-lo Servi-lo E nos tornarmos santos É pra isso que serve Essa vida Não é pra gente Perder a nossa alma Nas coisas Deste mundo E ele foi entendendo Tudo isso Com cada morte Que acontecia Na casa dele E o pai dele Era um homem Muito bom Muito temente a Deus Muito piedoso Muito religioso E de todos os filhos Né O preferido do pai Era Francesco Que era o nome verdadeiro De São Gabriel Né Da Virgem Dolorosa Muito bem Então o pai tinha Né Um carinho muito grande Por ele O pai e ele Tavam sempre juntos Né Eram muito carinhosos Um com o outro Não tinha esse medo Assim De abraçar um ao outro De beijar um ao outro Não tinha nada disso O pai de São Gabriel Com o filho Né Eram muito amorosos Isso foi uma coisa Que eu achei linda Assim né Do pai de São Gabriel E com ele Com o filho E aliás Isso foi inclusive Uma das coisas Que mais fez São Gabriel Sofrer Quando foi pro convento E o pai também sofrer Porque os dois Se amavam muito Então foi um sacrifício Muito grande Pro pai Né Dar o filho pra Deus Dar o filho pra Nossa Senhora Né Mas ele fez E foi muito Foi muito duro Pra São Gabriel também Né Se separar do pai Né Ele até tentou Que o pai fosse com ele Pro convento Porque ele já estava Viúvo mesmo Né Os filhos já tinham Cada um seguido Seu caminho Por que não São João Berkman Ele conseguiu Levar o pai dele Pro convento Quando São João Berkman foi Jovem pro convento Ele levou o pai Ele fez uma armadilha Fatal pro pai Fez o pai Fazer os exercícios Espirituais De Santo Inácio De Loyola Que quem faz Geralmente Acaba no convento Né E ele Preparou uma armadilha Fatal pro pai dele Falou pai Faz os exercícios De Santo Inácio O pai fez Quando terminou Falou assim Filho Fala com o superior Se ele pode me acolher No convento Porque eu quero ir com você Esse mundo Pra mim Já era Agora Verdadeiramente Eu encontrei O meu tesouro Eu encontrei A verdadeira felicidade Foi com o filho Pro convento Né Voltando a São Gabriel Estava vindo a procissão O quadro milagroso De Nossa Senhora Vinha vindo Né E São Gabriel Ali na rua Esperando a procissão Passar Nisso Quando o quadro Veio se aproximando Na mão do bispo Que levava Né O quadro de Nossa Senhora Se transformou Ficou vivo E então Nossa Senhora Disse pra ele Esta frase Francesco Il mundo non è per te Lacha il mondo E entra nel convento Francisco Que era o nome dele Francesco O mundo Não é para você Deixa o mundo E entra no convento Bastou só Esta frase De Nossa Senhora Na mesma hora Que ele se levantou dali Daquele êxtase Ele já foi E falou Com superior Da ordem Passionista Que por sinal Foi um grande É Um bom mestre Né De São Gabriel Pediu pra ser aceito Na mesma hora Ele foi aceito Né No convento E inclusive Lá São Gabriel Se destacou também Como outrora Na escola Né Porque se tornou Um seminarista É Exemplar Tudo Tudo que Os seus mestres Os seus professores Lhe ensinavam No seminário No convento Ele Aprendeu Assim Com muita É Com muito êxito Era muito Aplicado Nos estudos Era muito Tinha um respeito Muito grande Pelo seu mestre De novícios Porque no convento Tinha o superior geral E tinha o mestre De novícios Que era aquele Que era Que era designado Para treinar Né Os postulantes Que entravam Era Responsável pela formação Pelo treinamento Pelos conselhos Etc São Gabriel Respeitava tanto Mas estimava Tanto o mestre De novícios dele Que ele quando ia falar Com o mestre Ele se ajoelhava No chão E só ouvia Seja os conselhos Ou repreensões Ou chamadas De atenção Ou qualquer coisa Que o mestre De novícios dele Mandasse Só ouvia De joelhos E depois Que o mestre De novícios Saia Ele ainda Beijava O chão Onde o mestre De novícios Ele tinha ficado Em pé Com a língua Porque ele Não se sentia Digno Nem de Olhar Pro mestre De novícios Dele Veja a humildade Desse santo E lá E hoje em dia O que a gente vê Uma falta de respeito Total Os filhos Não respeitam os pais Não respeitam os professores Postulantes Não respeitam os superiores Entendeu Empregados Não respeitam patrões É uma falta De humildade Total Em todas as coisas Uma falta De respeito Total E não falta Empregado Que enfrenta Desacata Patrão Aluno Que desacata Professor Até bate No professor Filho Que desacata O pai Bate até No pai Esses dias Eu estava vendo Uma reportagem De um filho Lá Que queria Que o pai Desse dinheiro Para ele sair Para a balada O pai Não deu O que ele pegou Espancou o pai Até a morte Até a morte Até a morte A gente vê Postulantes Desacatando os superiores No tempo de São Gabriel Se um fizesse isso Era posto na rua Na mesma hora Na mesma hora São Gabriel Era exemplar Em tudo O superior Ou o mestre de novícios Mandava sempre ele Para limpar a cozinha Sozinho E no seminário No convento Tinha mais ou menos Umas 80 pessoas E ele lavava as panelas E os pratos De todo mundo Sozinho Por um ano Ele fez só isso Foi o teste De humildade Que o superior Deu para ele Quando ele ia lá Vocês pensam Quando o superior Ia lá na cozinha Vocês pensam Que via São Gabriel De cara amarrada Azeda Ou lavando as panelas E os pratos De qualquer jeito Deixando tudo engordurado Encebado Fedendo Ou vocês pensam Que por acaso Via lá São Gabriel Também Contrariando a ordem Do superior E rezando o rosário Não Ele estava lá Lavando Prato por prato E todo dia Ele lavava 80 pratos Na hora do almoço 80 pratos Na hora da janta 80 pratos Na hora do café da manhã Então ele lavava 80 com 80 160 Com mais 80 Dá quanto? Estou ruim de conta 240 Lavava 240 pratos Por dia Sozinho Com alegria E não disse O meu superior é ruim Me mandou lavar prato Me deu uma tarefa Humilhante Uma tarefa Que me causa repugnância Não falou isso Todo mundo que ia lá Via ele cantando Para Nossa Senhora Das dores Enquanto lavava Os pratos Feliz Alegre E por um ano A vida dele Se resumiu a isso Estudar 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 Para ser padre E lavar prato Só isso E ele passou Liguar Que conferir Tinha que corrigir Coisas Ele era o único Que não precisava Isso Por que? Os superiores Já sabiam Que se foi feito Por Gabriel Foi feito Com perfeição Era um exemplo Um modelo Eu estou Apaixonado Por ele Mas voltando ao assunto Naquele tempo Há duzentos e poucos anos Atrás Bastava Nossa Senhora Não precisava nem aparecer Era só fazer Um quadro dela Falar E falar Para a pessoa O mundo não é para você Deixa o mundo E entra no convento Mas a pessoa Dizia Adeus E ia para o convento Soltando fogos De alegria Na hora Aqui Nossa Senhora Já deu mensagem Chamando pessoas Para a vida religiosa Me disse não No mesmo dia Me disse não Entendeu? Já teve casos Me disse não Na lata Entendeu? E gente Que Nossa Senhora Também chamou Que entrou No jardim selado Estava seguro Por Nossa Senhora ali Mas preferiu Sair do jardim selado E voltar Para o mundo Adorei também A explicação De Nossa Senhora Sobre a arca De Noé Que a arca De Noé É a figura Da vida religiosa Assim como Noé e sua família Entraram na arca E foram salvos Do dilúvio Que matou a todos Assim também Quem entra Na vida religiosa É guardado Por Deus E por ela Do dilúvio Que dilúvio? Do pecado Dos vícios Das coisas mundanas Onde As pessoas Perecem Hoje em dia Nesse mundo Basta você Sair pelas cidades As pessoas Já pecam Centenas de vezes Com o olhar Pelas roupas Que as mulheres usam Pelas fotos Que se veem Nos letreiros Nas placas Nos outdoors E hoje em dia Então com as novelas Com os filmes Com os programas De televisão Com a internet Com tudo isso aí Que as pessoas Tem Elas pecam Dezenas de vezes Por dia Pela vista Por pensamentos Por palavras Porque você falando Com gente mundana Né Você fatalmente Vai acabar pecando Pela língua Não tem como uma pessoa Entrar num chiqueiro E não sair com os pés Cheios de lama Não tem como uma pessoa Se envolver com os mundanos E não sair manchado Você vai pecar Pela palavra Por pensamento Vai deixar de fazer O bem que deveria fazer E vai com certeza Fazer o mal Que não deveria fazer Muitas e muitas vezes Na vida religiosa Isso não acontece Por que? Primeiro porque Não tem os mundanos Não tem a proximidade Com o mundo O convento Restringe isso Os mundanos Não podem se misturar Com as pessoas Que estão lá dentro Segundo Porque ali tem A vigilância Do superior Dos amigos Dos companheiros Né Terceiro Tem a oração Muitas vezes Por dia Ou pelo menos A grande oração No começo E no final do dia Que Fortalece a alma Coisa que muita gente No mundo não faz Não reza nada No convento Na vida religiosa A pessoa tem A vida dos santos Ela tem A vida de nossa senhora Ela tem O exemplo dos santos Ela tem o exemplo Do superior A pessoa O postulante Vê lá O superior Se matando Se arrebentando De trabalhar De trabalhar por Deus E por nossa senhora Ele se sente Edificado Pelo exemplo Do superior Só se a pessoa For muito cega Ou muito Entendeu Muito Muito tola Para ela não fazer Uma reflexão A hora que ela vê O superior Se arrebentando De trabalhar por Deus Por nossa senhora Para salvar as almas Se ela não é tola E ela medita Sobre o exemplo Que ela está vendo Se ela não é cega E ela medita No exemplo Que ela está vendo Aquele exemplo Já basta Já vale para ela Mais do que um rosário Porque ela vê Nossa, olha como O meu superior É dedicado No serviço De Deus E de nossa senhora Assim eu devo ser também Assim Eu quero ser Eu quero ser santo Pronto Só esse exemplo Só essa meditação O exemplo do superior Já fez mais bem Para a pessoa Do que um rosário inteiro Isso Se O noviço Postulante Não é cego E Tem olhos Abertos Para ver Porque como vocês Como eu sempre digo Né gente Os olhos Do corpo São inúteis Quando a alma É cega As vezes Um postulante Um noviço Está ali vendo O exemplo Do superior Dela Na cara Dele Mas como ele é cego Então os olhos Do corpo São inúteis Não adianta nada Ele ter olho Porque a alma é cega Ele vê o exemplo Do superior Mas ele não enxerga Ele não entende O exemplo Que o superior Está dando A lição De vida Que o superior Está dando E que ele deve imitar Então aí ele continua Na cegueira Né Na tibieza Igual Até morrer Mas a culpa Não é do superior Porque o superior Exemplo Ele está dando Né Então Só esse exemplo Já vale mais Que um rosário Para o noviço Se ele tem olhos Para ver Né Se ele tem olhos Para ver Esses dias Que dia que foi? Me lembro Não foi ontem mesmo Né Quando terminou O dia Eu estava super cansado Do filme de São Gabriel Porque dá trabalho Viu gente Para vocês terem uma ideia Eu tive que mudar Eu comecei o filme Num programa Eu tive que Sair daquele programa Ir para outro programa Para tentar fazer o filme Lá de tanto problema Que estava dando Deu problema ali também Fui para outro programa No terceiro programa É que eu consegui fazer Muito bem Estava super estressado Super cansado Quando terminou o dia Né Aí o Vini falou Né Falou para mim No final do dia Né É Você está muito cansado É Teve dor de cabeça A noite Suou tanto E mesmo assim Você trabalhou o dia inteiro Eu não quis nem Nem almoçar Né Você realmente é o Como é que ele falou? O super Esqueci agora a palavra Tipo assim O super herói Né Meu super herói É isso aí Então O superior Está dando exemplo Só que se a pessoa Tem a alma cega Os olhos do corpo Não adianta nada Agora para quem Enxerga Isso É uma lição É uma Que vale mais Até do que um rosário Ilumina Esclarece mais Ensina mais Do que às vezes Um rosário Entendeu? Onde a pessoa reza Reza Repete Repete Ave Maria Mas sai na mesa Medita nada Sai na mesa Então Vejam O exemplo é dado Né E São Gabriel da Virgem Dolorosa Respondeu sim Ao chamado de Nossa Senhora Na hora Nossa Senhora Falou O mundo não é para você Deixa o mundo E entra no convento Mas ele foi na hora Na hora E lá no convento Foi realmente Uma estrela Brilhante De santidade Né O pai Por fim Né Deu a benção Para ele ir Concordou Né Terminou a vida Muito santo Viúvo Rezando muito Né Se dedicando Muito a Deus A Nossa Senhora No fim da vida Morreu bem Né E São Gabriel da Virgem Dolorosa É esse exemplo Para a juventude Aliás Ele é padroeiro Dos jovens Por isso Porque mesmo sendo Jovem Bonito Filho de governador Né Gostando tanto De teatro De dança Muito inteligente Tria tudo Para ter Um futuro brilhante No mundo Bastou uma palavra De Nossa Senhora Ele sentiu Ali o amor De Nossa Senhora Tão grande Ele 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 viu Né O valor Daquele chamado De Nossa Senhora Ele deixou Tudo Tudo Jogou tudo No vento E falou Isso tudo é pó e cinza Não quero isso não Não quero as glórias do mundo Não quero teatro Não quero dança Não quero mulher Porque tinha uma moça lá Que o pai Quando ele falou para o pai Que estava pensando Em ser religioso O pai Pensou Ih vou perder meu filho Vou ficar sozinho Aí ele Conversou com uma moça Lá Ó né Chama o Francesco Né Para dançar uma valsa Com você Começou a empurrar A moça para ele Né Aí Nossa Senhora Falou Opa Sinal de alerta Inimiga Na jogada Inimiga No campo De batalha Vai tirar o meu Predileto Esse aqui está destinado A coisas maiores Para Deus E para mim Inimiga Na jogada Concorrente No campo Vou entrar Agora mesmo Nessa história E bastou um quadrinho De nossa Era passar Adeus Né Pretendente De São Gabriel Adeus Né E vocês vejam Jogou tudo no vento Ele E falou Quero Jesus E Jesus crucificado Eu quero sofrer Por Jesus E com Jesus Por isso eu quero a ordem Passionista E é lindo gente Na hora que ele Vai fazer Os votos dele De pobreza Obediência E castidade Sabe o que o superior Coloca na cabeça Do passionista Coloca uma coroa De espinhos E depois coloca Uma cruz No ombro dele Porque o passionista É chamado a ser Um outro Jesus Crucificado E coroado De espinhos Que com a sua vida De amor De oração De sacrifício Deve ajudar Jesus A salvar almas E completar em si O que falta A paixão de Jesus É lindo Nossa Mas é a coisa mais linda Mais linda Aquilo ali Viu Lindo mesmo E ali faz a pessoa Cair na real Olha Você está aqui Na vida religiosa Para sofrer A vida religiosa É uma vida maravilhosa É um jardim selado Onde Deus te guarda Do mundo Dos inimigos A sua salvação Te dá Todo amor Dele Mas É uma vida Também Que você tem Que seguir O seu esposo E o seu esposo Como é Coroado de espinhos Com uma cruz As costas É assim que você tem Que segui-lo Como que é A esposa Da sua alma Não é Nossa Senhora das dores Com espadas Cravadas no seu coração E lágrimas nos olhos Não é a virgem Sofredora Então Você tem que seguir A sua esposa Vivendo como ela Viveu No sofrimento Amando a Deus É lindo aquilo ali Os votos Como eles falam Fazem ali Os votos Prometendo seguir Jesus Cristo Carregando a sua cruz Todos os dias Da sua vida Coisa linda E aquilo ali Faz O cara Entender Não Eu estou aqui Na vida religiosa É para sofrer mesmo Entendeu Não é para ter glórias Não é para ter Moleza Facilidade Não Eu estou aqui Para carregar a cruz Eu fui chamado Por Jesus Escolhido Para carregar a cruz Com ele E oferecer Para a salvação Das almas A minha vida É um sacrifício A minha vida É uma hóstia Que se É um sacrifício É um cordeiro Que se mola no altar Foi para isso Que eu fui chamado E eles Graças a Deus Né São Gabriel Correspondeu A isso Perfeitamente Então Naquele tempo Bastava a Nossa Senhora Dar uma mensagem Falar uma vez O mundo não é para você Deixa o mundo E entra no convento A pessoa Ia correndo Para os braços De Nossa Senhora Hoje em dia Nossa Senhora fala O mundo não é para você Eu quero que você Se consagre totalmente A mim A pessoa corre De Nossa Senhora São Gabriel Correu para os braços De Nossa Senhora Hoje as pessoas Correm de Nossa Senhora Quando Nossa Senhora Fala isso aqui Olha a diferença Olha onde Nós fomos parar Olha onde O mundo foi parar Por isso Nossa Senhora Ao dar essa mensagem Aqui hoje Ela terminou falando Sobre o que? Sobre o amor Que ela quer O amor que se sacrifica A última mensagem Dela em Bohang Né Na Bélgica Por falar nisso Antes que eu esqueça Dia 29 Agora depois da aparição É que eu lembrei Dia 29 Agora é o aniversário De Bohang Da primeira aparição Dela Para as crianças Né A Virgem do Coração Dourado Então vocês já podem começar O primeiro cenáculo Dia 29 Agora Não temos imagem Ainda de Nossa Senhora Do Coração Dourado Aqui Vou providenciar Mas vai demorar Enquanto isso Eu vou mandar fazer Os quadros dela Aí no dia 29 Vocês vão com o quadro dela Rezar nas casas Né E qual foi a última mensagem De Nossa Senhora em Bohang Amam o meu filho Amam a mim Então Façam sacrifícios por mim Sacrifiquem-se por mim É isso que Nossa Senhora Quer que nós entendamos Né Amar é sofrer Quem ama Tem que sofrer Pelo ser amado Tem que renunciar A si Pelo ser amado Quem ama Tem que renunciar A sua vontade Para fazer A do ser amado Eu não gosto Muitas dessas comparações Mas A única que me vem Agora é essa Por exemplo Uma mãe Que ama Um marido Que ama A sua mulher Ele não deixa Até a mãe Que é a pessoa Que ele mais ama Na vida Ele não deixa a mãe Para ir Morar com a sua mulher E cuidar da sua mulher Ao invés de cuidar da mãe Não cuida da mulher Não tem que renunciar A mãe Ao pai A própria casa Uma mulher Que ama o seu filho Não tem que renunciar Ao pai Né E a mãe Que ela ama Mais que tudo Para poder se dedicar Ao seu marido Então Uma mãe Que ama o seu filho Né Não renuncia As noites de sono Dela Mesmo cansada Depois de ter Lavado Quilos e quilos De roupa O dia inteiro Feito duas toneladas De comida No almoço E na janta Para todo mundo Limpado a casa Passado a roupa Lavado o banheiro Lavado a privada Ela está Podre de cansaço O filho aparece Com febre Dor de barriga E de noite Ela não renuncia A dormir Para ficar ali Sentada Na beira da cama Do filho Cuidando dele A noite inteira E no outro dia Mesmo tendo Um bagaço Ela não vai Fazer todo o serviço Da casa De novo Por amor A esse filho Então Quem ama Tem que renunciar A si Se não faz isso Para se dedicar Ao ser amado Para provar o amor Pelo filho Pelo pai Pela mãe Pelo marido Pela mulher Não ama Um filho Que ama Seu pai Não renuncia Né A sair Com os amigos A sair Com a namorada Para ficar cuidando Do pai Que está doente Em casa De cama Para dar o remédio Para o pai Nas horas certas Não faz isso Faz nada Né Imagina Se faz isso Né Se deixa De beijar A namorada Para poder Ficar cuidando Do pai Na beira Da cama A noite inteira Dando remédio Ha 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 Isso só no tempo Da minha avó Nunca Né Never Né Never Mas pelo menos Era isso Que deveria fazer Um filho Que ama Sua mãe De verdade Não falso O que ama A mãe De verdade Não renuncia A sair Com os amigos Não renuncia A sair Com a namorada Para poder ficar cuidando Da mãe doente Em casa Se não faz isso Não ama a mãe É mentiroso Não passa De um interesseiro Que faz dela Sua empregada De luxo Só isso Um filho Que ama de verdade Seu pai Vamos supor Todos os irmãos Casados Ficou lá O pai também Ficou viúvo O pai está lá Doente Né Precisando de cuidados Ou pelo menos Está saudável Mas o filho Sabe que vai ficar doente Aí aquele filho Renuncia Até a casar Para cuidar Daquele pai Que cuidou dele Que criou ele Até o pai morrer Esse não é um filho Que ama de verdade Seu pai Que ama o pai Mais que a si mesmo Pois é Se ele não faz isso Não é verdadeiro amor Ele pensa em si Em primeiro lugar E não no pai Ele ama mais a si A sua vontade Do que o pai Então Amar Amar Na verdade É morrer Quem ama Tem que morrer Para si mesmo Para poder servir E viver E viver Para o ser amado Todos os dias Da sua vida Quem não faz isso Não sabe amar Não aprendeu a amar A primeira coisa Que o amor Exige de você É que você Morra para você mesmo Uma mulher Quando ela Quando ela dá a luz Aquela criança Ali nos braços dela Sem falar Diz para ela Agora sua vida Acabou A sua vida Sou eu Você vai viver Só para mim Acabou a sua vida E se a mãe Não faz Essa renúncia ali O que ela vai ser? Uma mãe egoísta Que vai largar o filho em casa E vai continuar saindo Para as baladas Uma mãe Vagabunda Preguiçosa Ordinária Que vai largar os filhos Jogado com qualquer um E vai continuar saindo Para as festas Para os namoros Para as bagunças dela Isso não é mãe Entendeu? Isso não é mãe Isso é um animal Mãe É aquela Que morre A partir do momento Que o filho nasce Morre para ela mesma Para existir E viver Só Para o filho A mesma coisa O pai Pai Que larga o filho E sai para o mundo Arranjando mulher Embebedeira Em festa E larga o filho para lá Da Deus dará Isso não é pai Isso é um animal Pai de verdade É aquele Que quando o filho nasce Diz A partir de hoje Eu não tenho mais vida própria Minha vida É você Meu filho Isso é um pai O resto é animal Isso é um pai O resto é animal A primeira coisa Que o amor exige de você É isso Que você morra O pai tem que morrer Para viver só para o filho A mãe tem que morrer Para viver só para o filho O filho Também tem que saber morrer Para poder viver pelo pai Quando o pai Se encontra só E necessitado dele E também Na vida cristã De um modo geral Você é chamado a morrer A morrer para você mesmo Para você viver Para você viver Para os irmãos Para salvar almas Para ajudar os outros A chegarem até o céu Esquecendo de você mesmo Esquecendo da sua vontade Esquecendo do seu conforto Esquecendo até da sua saúde Pelo bem do outro Para que o outro Viva você morre para você mesmo Como Jesus na cruz Que para que todos Enxergar a santidade E ao céu Gostei muito também Do que Nossa Senhora Falou Tanto hoje Como nos outros dias Desse mês Ligando sempre O amor Com o sofrimento As duas coisas Vão atreladas Quem ama Sofre E quem sofre Pelo próximo Prova que ama Né Então Verdadeiramente O amor E o sofrimento Vão juntos São diferentes Mas não se pode Separá-los E quem não aceita Sofrer Por aquele Que diz Que ama É mentiroso Não ama nada Quem ama Se dedica Pelo ser amado Sofre Pelo ser amado Aguenta tudo Pelo ser amado Morre se for o caso Pelo ser amado Do contrário Não é amor Muita gente Tem me mandado mensagem Durante a semana Admirado Falando Nossa Quantas milhares De almas Nossa Senhora Falou Que você salvou Com a sua dor De cabeça Eu estou de boca aberta Como pode ser Tanto assim Falei assim Pois é São Gabriel De Nossa Senhora das Dores Ensinava uma coisa Muito simples Mas muito profunda Não importa Quanto Mas como Não importa Quanto você faz Importa Como você faz Para Deus Importa Com que grau De amor Você faz Com que grau De amor Você sofre Se formos olhar A vida dele Vocês vão ver No filme Ele viveu pouco Só 24 anos Não escreveu Livros de teologia Alguns escritos Dele ficaram Como por exemplo O credo Que ele fez Em honra De Nossa Senhora Que eu já gravei Nas horas da paz Para vocês E que nesse filme Vocês vão Recordar Com especial Emoção Vai ser assim Um momento do filme Que eu Acho assim Que vai ser O ponto De maior emoção Depois Da mensagem De Nossa Senhora Para ele Ele não escreveu Muito Não escreveu Livros de teologia Não fez milagres Em vida Aliás O primeiro milagre Que ele fez Foi 30 anos Depois da morte Dele Só Antes disso Ele não fez Nenhum milagre Nenhum Durante a vida dele Uma vida breve Curta Se alguém For olhar bem Mas por que Que foi santo Foi santo O próprio Mestre De Noviços Dele Superior Dele Também Falou Foi santo Porque ele Não fez Muito Não fez Muitas Obras Mas fez As obras Com muito Amor Isso mesmo Ele não fez Muitas Obras Mas fez As obras Com muito Amor Foi isso Que tornou ele Santo Por isso Que O Papa João Paulo II São João Paulo Proclamou ele Proclamou ele Padroeiro Não foi ele não Acho que foi Pio XII É Pio XII Que proclamou ele Padroeiro dos jovens E também dos Noviços Dos religiosos Por que? É um modelo Perfeito Pro noviço Que quer ser santo Não precisa fazer Grandes coisas Grandes coisas E tudo Ele ia nos bailes Mas ia com Quando Nossa Senhora E deu a igreja A Itália A Itália e ao mundo Um dos maiores santos Tanto que Vocês vejam Dois milhões De peregrinos Vão no santuário De São Gabriel Todo ano E ele O santuário dele É um dos 15 Mais visitados Do mundo E não escreveu Livros de teologia Não fez milagres Em vida Como o superior Dele disse Não fez muitas obras Mas fez as obras Que 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 As obras Que fez Fez as obras Com muito amor E isso bastou Pra ele se tornar santo Pra ele atrair Dois milhões De peregrinos Ao túmulo dele Todo ano E fazer o santuário Dele ser um dos 15 Mais visitados Do planeta E aliás Milagroso Olha só os frutos Né Dos méritos Do amor De São Gabriel Eu não queria contar Pra não quebrar a surpresa Mas eu não aguento Né Veja Um dos maiores Milagres dele Foi feito pra uma menina São Gabriel Os milagres dele Ele sempre faz Aparecendo primeiro Em sonho Pras pessoas As pessoas sonham Com ele Na verdade Tem uma visão Né Em sonho E daí depois O milagre acontece Uma menina Que tinha uma forma grave De paralisia De meningite Os médicos Desenganaram Ela estava hospitalizada E essa menina italiana Sonhou com São Gabriel De Nossa Senhora das Dores E São Gabriel Disse pra ela assim É O nome dela é Lorela É Vai ao meu túmulo Dorme em cima Do meu túmulo Que você vai ser curada E ela via São Gabriel Como uma pessoa real Só que com muita luz Muita luz Ela não Fez caso Daquilo Que ela imaginou Que fosse um sonho comum Não fez Não foi Ele apareceu de novo Pra ela e disse Por que você não foi No meu túmulo Vai ao meu túmulo Dorme em cima Do meu túmulo Que você vai ser curada Você vai andar Que ela não andava Estava desenganada Ela de novo Não deu atenção Ao sonho Não foi Na terceira vez São Gabriel Com um olhar triste Meio até Bravo Falou pra ela Por que você não me obedece Por que você não acredita em mim Por que você não vai ao meu túmulo Vai ao meu túmulo Dorme em cima dele Que você vai ser curada Aí dessa vez Não sei por que Ela resolveu ir Pediu pros pais dela Levarem ela Aí os pais ficaram lá Dentro da igreja Rezando um pouco Conversando Enquanto isso Ela dormiu Em cima do túmulo dele Quando acordou Estava milagrosamente curada E saiu andando Essa moça ainda é viva Tem dois filhos Inclusive colocou o sobrenome De um dos filhos De Gabriele Em honra De São Gabriel Da Virgem do Loró Vocês vão conhecer ela no filme É linda Essa moça Linda, linda, linda Então vocês vejam Um santo poderoso E tudo que ele fez Foi fazer as obras Que o superior mandava ele fazer Com amor O superior falou pra ele Você vai lavar 240 pratos Todo dia Lavou 240 pratos Todo dia Durante um ano Com amor Isso lhe valeu o céu Depois Foi ser Sacristão Porteiro Foi ser Faxineiro Da igreja do convento Cuidar da horta Contraiu Tuberculose Morreu Assim acabou Sua vida Só fez isso Nem padre Não chegou a ser Porque morreu antes E só isso que ele fez Bastou Pra abrir as portas Do céu Pra ele E transformar ele Num dos maiores santos Da Itália E do mundo Um dos mais amados Pelos italianos Especialmente pelos jovens A basílica dele Lota De jovens No dia da festa dele E é uma igreja Que cabe 10 mil pessoas Lota de jovens Transborda pra fora Entendeu? Um santo que apaixona os jovens E tudo que ele fez Foi o que? Fazer as obras De cada dia Limpar Lavar Capinar Com amor Só Grande amor Não qualquer amor Porque ele entendia Cada enxadada Que eu toquei nessa horta Eu estou fazendo Um carinho Em Jesus crucificado Cada prato Que eu estou lavando É pros meus irmãos Jesus está escondido No meu irmão Então é por Jesus Que eu estou fazendo Cada roupa Ele também foi encarregado Da rouparia Lavar Os hábitos As cerolas As meias De todos os irmãos Lavava tudo lá E falava Cada peça de roupa Dessa Eu estou lavando Pelo meu irmão Jesus está escondido No meu irmão Então eu estou lavando A roupa de Jesus Eu estou É como se eu estivesse Lavando o manto De Nossa Senhora Das dores Porque eu estou lavando O manto Dos filhos O hábito Dos filhos Os prediletos Dela Então é pra ela Que eu estou fazendo Só fez isso E se transformou Num grande santo Por isso E isso prova Que portanto A santidade É pra todos E se você quiser ser santo Você pode ser Você só precisa Fazer uma coisa Morrer pra você mesmo Pra você viver E se doar Pros outros E dizer a você mesmo Eu quero Eu posso Eu vou ser santo Foi o que São Gabriel Fez e chegou Então Pra que isso Não se alongue mais Que eu já falei Além da conta Né Quero dizer Por fim Que gostei muito Do que Nossa Senhora Disse sobre a morte Né Novembro está acabando Novembro Agora que eu me toquei Que novembro É o mês dos novíssimos Do homem Quando a gente reflete Sobre a morte O purgatório O céu E o inferno Os últimos acontecimentos Que esperam todos nós E ninguém Por mais rico que seja Pode escapar Como Nossa Senhora disse hoje Mesmo o homem mais rico do mundo Não consegue negociar com Deus E comprar de Deus Um dia a mais de vida Ninguém consegue Permutar com a morte A hora que Deus chama A pessoa vai mesmo E não adianta chorar Então Gostei muito Do que Nossa Senhora Disse né Que Deus as vezes Permite Mortes repentinas Né Nas nossas famílias No nosso Grupo de amigos Porque Através disso Ele quer Sacudir a gente E fazer a gente Acordar Desse sono De tibieza Desse sono Né De materialismo Dessa ilusão De que nós vamos ser Jovens pra sempre Saudáveis pra sempre Que nós vamos viver Pra sempre neste mundo E portanto Não precisamos nos preocupar Com a nossa alma Porque A gente Nunca vai morrer Ou vai demorar muito Pra isso acontecer E não é verdade A vida é um fio Que basta Um toque De uma dor E ela Se arrebenta Nos anos 90 Eu tinha um amigo Muito bom Que eu amava muito Amei muito ele E ele Rezava muito Vinha nas aparições De Minas Né Ele é lá Ele é lá da terra Da minha família Então Com aquele jeitinho Mineiro Né Bonzinho Com aquele coração Puro Que não vê maldade Ninguém Né Chegava já assim Me abraçando Me beijando Isso é uma coisa Que não é todos Mas o pessoal De Minas tem Né Eles não tem essa vergonha De abraçar gente De beijar gente Eles não tem esse negócio Que o povo De outros lugares tem De Que não abraça Não beija Esse meu amigo de Minas Ele chegava A primeira coisa que ele vinha Era me dar aquele abraço Assim Esmaga ossos Né Quebra ossos Me beijava Eu beijava ele Aquilo entre nós Era natural Por quê? Porque ele era puro Eu era puro Todas as coisas São puras Para os puros Para quem é impuro Tudo é manchado Pela impureza E vem impureza Em tudo Né E ele era muito puro Então quando a gente Se encontrava Era aquele abraço Quebra ossos Né Era beijo Estalado no rosto Mesmo E a gente se abraçava Quando ia embora Nossa Ele não me largava Né Não me soltava Né Me beija Me cobria de beijos Né Eu também E era duro Ele ia embora chorando Com a família dele Os pais dele também Nossa Era um amor Né Eu amava eles A irmã dele também Um anjo E o que aconteceu Esse moço novo Que vinha nas aparições Fazia cenáculo Cenáculo do padre Gobe Cenáculo com as mensagens daqui Divulgável Eu fui fazer cenáculo Várias vezes na família Na casa deles Né Me acolheram lá com Nossa Senhora Nos anos 90 Esse meu amigo Um dia Almoçou Foi Tirar a cesta Né Dormir um pouquinho Depois do almoço Demorou A mãe estranhou Foi lá chamar Estava morto Teve né Um ataque fulminante Do coração Estava morto Pelo que eu me lembro Parece que aqui O braço ficou todo roxo Então teve um infarto Fulminante E tinha a minha idade Devia ter o que Vinte e pouco Vinte anos só Foi chamado por Jesus Sem aviso Estava bem de saúde Não tinha nada Não sentia nada Num minuto Estava vivo Deitou na cama E se foi O Senhor chamou E a morte dele Serviu muito Para eu refletir Na época Né Ele graças a Deus Estava preparado Para ir E eu Será que eu estou preparado Se não fosse ele Se ao invés dele Fosse eu Que Jesus chamasse hoje Que eu deitasse na cama E não me levantasse mais Se tivesse chegado A minha hora hoje Será Que eu iria Para o mesmo lugar Para onde ele foi Será que eu estaria Preparado como ele Falei Devo Santificar o meu tempo Aqui na terra Cada minuto É precioso Cada minuto É um minuto Que não volta mais Cada hora É uma hora Que não volta mais E eu não vou Anular essas horas Eu não vou Jogar fora Essas horas Eu não vou Profanar Essas horas As coisas Sacrílegas Nesse mundo Eu vou Santificar Cada hora Cada minuto Da minha vida Só fazendo Coisas boas Para Nossa Senhora E para Deus Eu juro Eu juro Que eu não vou perder Um minuto Com as coisas Mundanas Eu fiz o voto Naquela época E graças a Deus Eu tenho cumprido E você Se nosso Senhor Te chamasse hoje Se você deitasse Hoje a noite Na sua cama Como aquele meu amigo E não voltasse mais Você estaria preparado Era para o céu Que você iria Lembrando que o céu Não é o céu Da sua cabeça Onde todo mundo Entra E que todo mundo É digno de entrar O céu verdadeiro É aquele de São Leonardo De Porto Maurício Que depois que morreu Voltou Apareceu Para um Para um Para um dos Irmãos da ordem Religiosa dele E falou Que no dia em que ele morreu Sessenta mil Almas Também Morreram Foram desse mundo Só ele foi direto Ao céu Três almas Foram para o purgatório E o restante Toda foi para o inferno Porque Deus é santo Três vezes santo E para uma pessoa Entrar no céu Na morada dele Ela tem que ser Tão santa Quanto Os anjos Ela tem que ser Tão angelical Tão pura Como os anjos Senão Não pode entrar Nada de manchado Pode entrar no céu Disse São Paulo E você Está preparado Para esse céu? Já tem méritos Para entrar nesse céu? Se nosso Senhor Te chamar hoje Você Tem méritos Para entrar nesse céu? Tem boas obras Suficientes Para ir para o céu? Para ser digno De entrar no céu? Ou não? Você está perdendo Seu tempo Com as coisas mundanas? Ou se está servindo a Deus? Está servindo a Deus Sem amor Sem amor perfeito Sem Sem dar o melhor De você No serviço de Deus Porque obras Feitas com meio amor Para Deus Não servem Você já pensou? Um marido Que a mulher Chegasse para ele Para terminar Tá? E servisse para ele Um meio almoço Ou uma meia janta Uma janta Crua Sem cozinhar A carne crua Arroz cru Feijão cru Uma comida Meio Pronta Você acha que esse marido Iria gostar da comida Dessa mulher? Iria aceitar? Não Deus também não aceita Meio amor Obras feitas Por você Para ele Com meio amor Meia perfeição Meia boa vontade Ou é com 100% De amor Ou então não vale nada Você não tem escolha E eu digo Você Está fazendo as obras Com todo o amor De que você é capaz Por Deus? Porque se não for assim Não está tendo mérito Nenhum Que você está fazendo E se nosso Senhor Te chamar hoje Você tem os méritos Para apresentar a ele Para ser digno De entrar no céu Um filho Se o pai dissesse para ele Filho Estou com fome Faça por favor Né? Um almoço Para mim E aquele filho Cozinha o arroz Mal cozido O feijão mal cozido A carne está crua Né? É As outras coisas Estão todas É Ensoças Né? Rançosas E ele oferece Aquele almoço Para o pai Você acha que esse pai Vai aceitar essa comida Mal feita Sem amor Para aquele filho? Não Inclusive ele vai sofrer Porque ele vai ver Que o filho Fez a comida Para ele Mal feita Porque o filho Na verdade Não tem amor Pelo pai Porque quando você Amo uma pessoa Você faz a comida Para ela Mais saborosa Mais gostosa De que você é capaz De fazer Foi assim que eu fiz A minha macarronada A minha pasta rica Para o meu pai Carlos Tadeu Quando ele estava aqui Eu caprichei Ao máximo Que eu Pude Para fazer Para ele A macarronada A batata Dorei A comida Mais saborosa Que eu Sabia fazer Que eu podia fazer E olha Devorou uma Travessa De batata Dorei Que eu fiz Para ele Que só eu Sei fazer As pessoas já tentaram Imitar E não Deu certo E ele Falei para ele Toma aqui Para o senhor Experimentar Pegou a assadeira Inteira Comeu tudo Então eu falei Hum Estava bom Porque se não Tinha comida Primeira E já tinha Jogado para lá Comigo não tem Essa história De batata Crua por dentro Dura por fora Ensoça Rançosa Comigo não tem Nada disso não Tudo é saboroso Feito com tempero Né Ali ó E ó Tudo temperado Tintim por tintim Separadamente Depois tudo junto Todos os ingredientes Super temperadinhos No ponto Para nada Ficar com gosto De coisa rançosa Crua Sem gosto Sem sal Uma lavagem Fiz da melhor maneira possível Resultado Amou 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 sopa Que eu fiz para ele também Amou Amou E sentiu o carinho Que como diz São João Bosco Não basta você amar Você precisa fazer as pessoas Sentirem O seu amor Só assim elas vão ser felizes E foi isso que eu fiz E faço em tudo Que eu faço para o meu pai Carlos Sadeu Seja na comida Seja no sacrifício Que todo dia eu ofereço A primeira coisa que eu faço É mandar a foto do travesseiro para ele Ó paisão Essa noite ó Sofri de novo Sofri de novo Ofereci por você Suei Está aí o travesseiro A prova Ofereci tudo por você E por aquela graça Que eu estou pedindo Para você Meu amor está ali Provado Dia por dia Não basta Você amar as pessoas Você tem que fazer elas sentirem Que você as ama E como é que você faz? Fazendo As coisas por elas Por amor Com amor verdadeiro Com amor perfeito Com o máximo de amor Que você é capaz É assim que você faz o outro Sentir O seu amor Não adianta falar Eu te amo Eu te amo Se depois na hora de você fazer uma coisa Que o outro te pediu Você não faz Você não ama Se você faz mal feito Você não ama Se você não faz com amor Você não ama Não adianta dizer Eu te amo Você tem que fazer A pessoa sentir o seu amor Com obras É assim que ela sente É assim que ela acredita É assim que você prova É morrendo para você Para se sacrificar pelo outro Para sofrer pelo outro Como eu faço Pelo meu pai Carlos Tadeu Todos os dias E também faço Também por vocês Né Todo dia ofereço Minha dor de cabeça Por vocês Pois é Amar é isso Sacrificar-se é isso Se você ama Nossa Senhora Tudo que você faz por ela Você faz com amor Faz bem feito E também Se é pedido de você Que você Para você Que você sofra Por Nossa Senhora Se fatigue por ela Você aceita Se verdadeiramente Ela é A mãe que você ama Mais que a você mesmo Você faz tudo Que for preciso por ela Você até morre Como São Maximiliano Maria Kolbe Que sabendo Que Hitler Estava As tropas de Hitler Estavam vindo Hitler tinha mandado Prendê-lo Porque o jornal De São Maximiliano Kolbe Tinha uma tiragem De dois milhões De exemplares Por mês E Hitler Temendo A influência De São Maximiliano Kolbe Na Polônia Mandou prendê-lo E ele poderia Ter fugido Mas ele não fugiu Ele aceitou Ser preso Num campo de concentração Ser obrigado A carregar Toras de madeira Maiores do que ele Para construir Os alojamentos Dos prisioneiros E até Trabalhar para fazer Lá As câmaras de gás Onde os companheiros Eram mortos Pelos nazistas Né E preferiu Morrer marte No campo de concentração No lugar de um homem Que era pai de família E ele disse Né Para o general Deixa eu ir No lugar dele Porque ele tem filhos Pequenos para criar Então aquele homem Foi Salvo E São Maximiliano Foi para o bunker Da morte No lugar dele Preferiu morrer Para que o outro Pudesse viver Verdadeiro amor Verdadeiro amor De um santo Quem ama Se sacrifica Quem ama Morre pelo irmão Quem ama Morre por Deus Morre por Nossa Senhora Se for um caso E Nossa Senhora Quando ele era criança Apareceu para ele Com duas coroas Uma branca E uma vermelha E disse para ele A branca é a da pureza A vermelha A vermelha é a do martírio Qual das duas você quer O menino de nove anos Disse Quer as duas Nossa Senhora Disse Então eu vou te dar As duas coroas A coroa de uma pureza Angelical E a coroa do martírio Assim aconteceu Se tornou um anjo Se tornou um anjo Que morreu Mártir E hoje É um dos maiores Santos Do paraíso Um serafim de amor E ele fez tudo isso Por que? Por quem? Por amor Por quem? A sua Imaculada Como ele a chamava O seu amor Como ele chamava Nossa Senhora Ele tinha um jeito De chamar Nossa Senhora Como é que era mesmo? Ele tinha um apelido Para Nossa Senhora Não me lembro agora Como é que é mesmo? Você sabe? Você lembra? Alguém lembra aí? Como é que era o nome O apelido Que ele dava para Nossa Senhora? Ai meu Deus Não lembro agora Ele tinha um apelido Carinhoso Que na língua dele No dialeto dele Queria dizer Mamãezinha Mami Mama Mas é aquele Aquele mami assim Bem assim Profundo Apaixonado Do filho Pela sua mãe Era assim que Ele chamava Nossa Senhora Eu vou lembrar a palavra Outro dia eu falo aqui Mas era assim que ele chamava Nossa Senhora Tipo mami O meu amor A minha mãe Que é o meu tudo Sem a qual não posso viver Era assim que ele amava ela E por isso Aceitou Todos os sofrimentos Por amor a ela Pois bem Fiquem guardadas Essas reflexões E se ainda Cabe um exemplo vivo Que eu me lembrei Agora Olha só Quem ama Faz qualquer sacrifício Por Nossa Senhora Se cansa Se fatiga Ontem à noite Meu pai Carlos Sadeu Disse assim pra mim Fui divulgar Fazer a divulgação hoje Né Em vitória da conquista Já voltei Mas estou de cama De tão cansado Que eu fiquei Aí eu falei pra ele É você É o superman Eu não falo que você é o superman As pessoas não acreditam Que ele fez Olha só Como quem ama Nossa Senhora Faz qualquer coisa Por Nossa Senhora Olha ele lá Divulgando Opa Olha ele lá Divulgando E olha só A imagem de Nossa Senhora Enorme Que ele levou Chamou muita atenção De todo mundo Falou que as pessoas paravam Pra ver Nossa Senhora E iam lá Né Conversavam com ele Pediam as mensagens De Nossa Senhora Que foi um sucesso Olha só Numa avenida Lá de vitória da conquista Olha Tem mais aqui Olha só Entregando as mensagens No meio dos carros Né Deixa eu ver Se eu acho Aquelas outras Dele tirando a imagem Só um instantinho Que eu já acho Cadê Tchan 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 Deixa eu ver Tá aqui pra cima Quer dizer Estava aqui Porque mandaram uma tonelada De mensagem aqui Já sumiu Foi lá pra baixo Deixa eu ver Se eu acho rapidinho Se não eu mostro Outro dia Não tem importância Puxa vida Era tão bom Se eu pudesse Me achar Me salvei Bobei Deixa eu ver Tá, 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 tá Ai Ótimo Olha só Ali tirando a imagem Tá vendo Tá vendo Quem ama Nossa Senhora Faz qualquer coisa Por Nossa Senhora Por Nossa Senhora Que é filho Que é filho de Nossa Senhora E que tá ali Divulgando as mensagens De Nossa Senhora Tá vendo O que você ia falar E é 200 quilômetros Da casa dele Tem isso ainda por cima Tá vendo E aí eu falo Merece ou não merece Todas essas milhares De bênçãos Que Nossa Senhora Falou Que derramou sobre ele Olha lá Tá vendo Tá vendo É ou não é digno Das mensagens Que Nossa Senhora Dá pra ele É ou não é digno Dessas milhares De bênçãos Que Nossa Senhora Deu pra ele 70 e poucas mil Né É ou não é digno Né É muito digno Tá vendo Foi esse Que eu escolhi Pra ser meu pai Imagina se eu ia escolher Qualquer coisa Pra ser meu pai Não Escolhi o mais Mais santo O mais cheio De amor Por Nossa Senhora O mais cheio De méritos Né Um verdadeiro Caçador de almas Como São Paulo Da Cruz Um verdadeiro Cavaleiro Da Imaculada Como São Maximiliano Colbe Né Um verdadeiro Santo Vivente Na terra Esse é meu pai Né E eu E eu Sou muito Orgulhoso dele Muito Tá vendo Por isso Que eu amo ele Entendeu Amo ele De paixão Entendeu Prefiro morrer Do que Deixar de amar esse pai Do que Perder esse pai Prefiro perder A minha vida Do que Perder o amor Desse pai Que pra mim Vale Muito mais Do que Todos Os tesouros Todo o dinheiro Tudo que há de mais Belo e precioso No mundo Esse pai Vale pra mim É por isso Que todas as noites A primeira pessoa Pra quem oferece Meu sacrifício É pra ele Né Pra que Nossa Senhora Converta sempre Mais e mais Bênçãos pra ele Até A maior de todas Que eu tô pedindo Que vai ser uma Grande vitória Ou vai ser E ele merece Merece muito Aplausos 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 Aplausos